Música Este trabalho do Gefron, Grupamento Especial de Fronteira, faz parte da Operação Oros Vigia E aconteceu no município de Porto Esperidião, nas proximidades da BR-174 Os policiais faziam rondas quando, de repente, se depararam com um veículo estacionado Foram ao encontro do mesmo e a pessoa que estava conduzindo acelerou forte e correu Os policiais, daí, a partir deste momento, fizeram rondas ali nas proximidades E acabaram localizando três bolivianos que estavam com drogas nas costas Os chamados mulas do tráfico, que foram presos em flagrete A droga foi pesada, totalizando 46 quilos de pasta base de cocaína O veículo que ali estava, provavelmente, iria fazer o resgate deste trio Tudo foi encaminhado para a Polícia Judiciária Civil Por meio da DEFRON, Delegacia Especializada na Área de Fronteira Eles vão responder pelos crimes de tráfico de drogas Associação criminosa e até corrupção de menor Porque, pelo que foi checado, tem pelo menos um menor de idade no meio deste trio Os bolivianos saíram da Bolívia com a droga Estavam em solo brasileiro e acabaram caindo nas garras da polícia O trabalho vai ser dado continuidade para se chegar aos outros envolvidos com este carregamento Operação Horus Vigia vai dando sequência No combate aos mais diversos crimes aqui na fronteira do Brasil com a Bolívia Gefron, há 20 anos, os olhos da fronteira Operação Horus Vigia FDown, Hutt, Capítulo... O que foi que o Acata Horta teve um projeto é um conjunto exce integral